E o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto termina no próximo sábado, mas até lá muitos espetáculos ainda vão ser encenados nos palcos, nas praças ou até mesmo em uma pista de caminhada da cidade. É a arte chegando sem nenhum preconceito para todo o público. De repente, meio que de maneira inesperada, a peça começa a acontecer em meio às pessoas. Um ator puxa o enredo e atrai os olhares da plateia. Terra Baixo, Rio Acima é um espetáculo da Cia Cênica, escolhida entre os trabalhos rio-pretenses inscritos para participar do fit deste ano. Os artistas têm várias maneiras de participar, tanto apresentando trabalhos, como participando das atividades formativas, das discussões. Conforme as cenas vão se desenrolando, mais e mais pessoas vão chegando. A pista de caminhada da Avenida Filadelfo Gouveia Neto, uma das mais movimentadas da cidade, vira palco para os artistas e cenário do espetáculo. O espetáculo discute as nossas memórias, de como o progresso chega e toma conta da nossa vida. Então, dialogar com esse espaço, que passou por tantas transformações, é um rio canalizado, é um local que passou por mudanças, ele vai sim, ele dialoga muito com o espetáculo. A peça fala um pouco sobre a rotina dos moradores, quando por conta das usinas, as águas invadem uma cidade ou um vilarejo, mudando tudo o que tem por ali. O que resta a partir dessa situação? Quais as lembranças? O que é feito desse lugar? A gente fez um mergulho em Rubinéia, Ilha Solteira, Santa Fé, então ele conta um pouco desse povo, que em função do progresso, né, da chegada do progresso, perde sua memória, perde suas raízes, suas casas, suas plantações, né. Terra Baixa, o Rio Acima conta um pouco dessa mazela, desse povo. O público é convidado a participar desta viagem e segue os artistas. A interação entre atores e plateia é parte da história. O enredo vai se desdobrando de maneira tão forte e cadenciada, que nem os mais novinhos conseguem tirar os olhos das cenas. E por tratar de tema envolvendo a água, nada mais apropriado do que estar ao lado do Rio Preto. O cenário fica ainda mais bonito quando o sol vai se pondo. A cidade mais uma vez dá um show e quem ganha, dizem os presentes, são todos os que podem usufruir dela e de seus frutos. É importante justamente para agregar todo tipo de classe. É fantástico isso, né, Rio Preto é uma cidade privilegiada, né, em ter esse festival. Eu não sou daqui, eu vim para acompanhar o festival. A programação completa dos espetáculos do FIT você encontra no www.fitriopreto.com.br.